Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu tô aqui pra gravar um dos vídeos mais especiais pra mim Que mano, isso que a gente conseguiu fazer, velho, é uma coisa que, sei lá, uma conquista muito foda pra mim mesmo Que é uma skin minha que eu peguei, que eu craftei, que eu colei todos os adesivos e mandei pro cara que eu sou muito fã, velho Sério, eu sou, dos jogadores profissionais, o cara que eu mais sou fã é o Fallen, isso eu não escondo, eu sou muito fã do Fallen Então tipo, eu consegui fazer uma skin, craftar ela especialmente pro Fallen, dar essa skin de presente pro Fallen E ele tá usando essa skin que eu dei de presente pra ele no Major de CS GO Pra você que não entende muito de CS, aí Salão é só um campeonato, o Major de CS GO é como se fosse a Copa do Mundo de CS, entendeu? É o evento mais importante do ano, na verdade normalmente costuma ser dois Majors por ano Mas por conta da pandemia e tudo, ano passado não teve Major e esse ano vai ter só um Major E outra coisa, Salão está indo para o Major, então sim, vou trazer conteúdo do Major pra vocês, vlog do Major Vou fazer vídeo indo pro Major, vou mostrar o hotel que eu vou ficar, que vai ser o mesmo hotel dos jogadores Os jogadores vão tá lá, então talvez a gente consiga algum conteúdo diferenciado com os profissionais E vou também mostrar tudo ali, tipo a arena, o evento em si, tudo, tudo na íntegra pra vocês Vamos começar aqui mostrando um vídeo que foi no dia 16 de Fevereiro Que é, fiz um craft insano em homenagem ao Fallen E vou mandar para ele, me ajudem Esse me ajudem no final foi pra gente tentar conseguir fazer essa skin chegar no Fallenzão Vamos lá, vamos assistir partes desse vídeo, a gente não vai mostrar muito assim não Bom, já podemos notar aqui uma diferença no Salão, né? Full cabeludão, chama Hoje o Salão tá carecão E eu estava no CSGO.net Inclusive se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SALLO S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito A gente pegou a M4, tá vendo? Deixa eu chegar aqui direto ao ponto da M4 Vamos colocar no momento Que a gente pegou, a gente abriu umas caixinhas de luva Conseguimos um belo profite da caixinha de luva, diga-se de passagem Aí conseguimos, tentamos uma M4 de 500 dólares, não conseguimos Aí acabou que a gente foi atrás da M4A1S Blue Phosphor Essa é a skin que a gente conseguiu e a gente craftou logo em seguida pra mandar pro Falenzão Bom, a gente tinha 104 dólares de saldo pra pegar uma skin de 150 Falei, ah mano, vamos dar ali, né? E deu bom Primeira parte da missão concluída com sucesso Conseguimos a M4A1S Blue Phosphor Aí conseguimos ela, chegou aqui tudo bonitinho, ó Skinzinha linda, perfeita, maravilhosa E aí começou a segunda parte da nossa missão Que era craftá-la Colocar alguns adesivos Aí eu fui, e mano, não economizei Eu coloquei uns adesivos bem caros nela Pra ficar com a cara do Falenzão Primeiro eu coloquei esse adesivo aqui, na real, foi até que barato Não foi tão caro Mas depois a gente já começou a passar por uns adesivos mais caros Como por exemplo esse do Fallen, brilhante, de R$97 Aí a gente foi craftando, velho A gente foi craftando Colei aqui o adesivo do Falenzão logo em cima do gatilho Segundo adesivo que eu quis colocar na arma É um adesivo um tanto quanto especial É o adesivo do Fallen, que ele foi campeão do Major pela SK Então mano, eu falei, ah, vou colar um adesivo especial aí É, do Falenzão, que pô, foi só alegria, foi só alegria E pra finalizar, eu não economizei nem um pouco nesse adesivo aqui Comprei um adesivo dourado da Team Liquid por R$250,00 E colei também aqui na parte que segura, sabe onde o jogador Ficando esse craft Mano, eu achei sinistro, achei maravilhoso Esse craft, eu com certeza usaria Mas eu falei, mano, eu vou mandar pro Falenzão E eu renomeei essa skin como Stop Blowing My Mind Por causa daquela frase do que o narrador tava Tava narrando uma jogada do Fallen O Fallen fez uma jogada muito top Oh, Falenz, Stop Blowing My Mind Isso ficou meio que eternizado no CS Se você é novo no CS, provavelmente você não ouviu falar disso E aí eu fui mostrar esse skin dentro do jogo Na hora de mostrar esse skin, merece até eu tirar minha facecam Porque olha só como ficou essa M4 Olha isso, eu vou mostrar agora a M4 pra vocês E puxa a M4, saulão Puxa a M4, saulão E tá lá Essa é a M4 que eu craftei No mínimo perfeita, né, guys? No mínimo do mínimo perfeita essa M4 Agora eu vou mostrar pra vocês o momento que o Fallen Aceita esse presente do saulão Mano, eu tive que gastar uns contatos aí pra conseguir, velho Se eu não me engano, na época eu pedi pro Bolts Que tinha o contato do Fallen Pediu o trade link do Falenzão O Bolts pediu, o Falenzão mandou o trade link E aí sim, eu esperei o momento que o Fallen tivesse em live Mandei, falei pra galera do meu chat E no chat do Fallen Olhar as propostas de troca E aí sim, o Fallen pegou Vamos ver esse momento Vamos ver se o Fallen vê a donate Vê a donate, Falei Não desliga a live ainda não, Falei Eu só quero te dar a M4 M4 pra você, aceita o presente aqui Tamo junto Fala, Saulo, o que é que eu vejo isso daí, meu querido? Tinha falado desse... Humilde, humilde! Você tinha feito um M4 pra mim Não, mas tem que mandar o trade link Tem que mandar o trade link Não, meu trade link, Falei Tem que abrir, tem que abrir Pega o meu trade offers aí, meu velho Humilde, qual que é? Manda pra nós Ó, vou mandar o link no chat aí Maravilha, já peguei Maravilha, boa! Aí, a gente vai conseguir mandar o M4 pra eles É o M4, ó Aí, caralho Galera, a saga tá concluída com sucesso Bora Aí, clã A saga concluída Obrigado quem ajudou Deixa eu dar uma olhada aqui no trade do Saulo Aí, aí, aí Vamos ver se ele gosta Bonita, velho M4 a 1 S, Blues Phosphor Top low in my mind Com colante do Fallen De vários majors colantes da Liquid, velho Muito top, mano Muito top Só que a silenciada, meu querido Mas aceita, é presente, irmão É presente, irmão Não dá pra usar a culto silenciada considera muito ruim, velho Concordo Obviamente, linda Concordo Tem um item no inventário do Fallenzão, caralho Não é qualquer um que tem isso, não, meu O cara que usa a culto silenciada já tá atrás do jogo Infato Olha lá A stop low in my mind, presente do saulão Puta que pariu, saulão Caprichou, meu velho Ah, bonita Coisa linda, velho Ô, louco Coisa linda É só tirar o silenciador É só tirar o silenciador Safe Vira uma M4A4 Concluída a missão de entregar a M4 pro Fallenzão Tô feliz Ele elogiou Elogiou o craft do saulinho Ha, vamo que vamo Então vamo, clã Nice do nice Pronto, maravilha Missão 2 concluída Enviado pro Fallen Agora eu vou mostrar uma parte de uma live do Fallen Que foi no dia 26 de setembro do mês passado Onde ele tava querendo colocar a M4A1S em seu inventário E ele tava selecionando qual skin ele ia colocar Ele nem lembrava que o saulão tinha mandado esse skin pra ele Só que aí o chat, novamente Eu tava em live e falei Galera, lembra o Fallenzão que ele tem aquela M4 que eu dei pra ele, velho E foi exatamente isso que aconteceu O Fallenzão olhou o inventário dele Viu que tinha M4 E essa foi a ação dele Vou deixar vocês aí com a live do Fallenzão Fallenzão, você já tem a Fósforo Azul Olha aí, cara Chegou no trade aqui informações que eu já tenho a Fósforo Azul, velho Tenho mesmo, ó A Blue Fósforo O nome dela é Stop Blowing My Mind, velho Por isso que não tá aparecendo Ali, ó Dá uma olhada aí, rapaziada Que isso? Já tinha ela, velho Essa foi o Saulo que mandou Foi essa que vocês estão falando que foi o Saulo? Então foi presente isso daí já Por isso que eu não tava lembrando dela, velho Sabe aquele presente que o Nego te deu Na época você não gostou? E aí ficou? Tava usando o M4-4, tá ligado? O M4-1S eu nem vou usar Fica aí pra depois Aí quando você vai ver, pá Saulo tava no meta já, velho Puta vida, Saulo Você tava no meta do M4-1S, velho Na época o Nego não valorizou, velho E agora não pode faltar Pra concluir com chave de ouro esse vídeo O Fallenzão usando a M4 Que o Saulo mandou pra ele No Major Vamos ver Jees, ok Wow, we want more of this The retakes That's not the Counter-Strike we used to Oh, and there's And a quick double peek out of Liquid Hades Unable to pick an option I think he was trying to make advantage Of that Miss Molotov right there But punished for it Oh, this is quick In a 3-on-5 But that's where Liquid found himself In the last round And they converted The war is over I think so They got this one coming Now, 55 seconds left So they know where they are The bomb's loose Pivoting in Fallen gets one And the low HP of Dihar 42 points of health The Glock and the Scout I don't think so, my friend E digo mais Nesse momento O Fallenzão dropou A M4 Para o nosso humano Elige E comprou outra Ou seja O Elige também Está usando a M4 Que o Saulão craptou Naf will surely be cowering He does stay And to stand his ground He's got a lot on his play This reactive smoke From his teammate Will by time Stewie Thing is You may as well Just wait out the smoke And give that another crack Because if Naf's hung around You know he's low Even the Glocks Could pepper him From that distance Stewie He's the one Who's filled that position Hades has actually Started to go back Oh, there's another Bit of a warning shot Across the bow Stewie though Unfazed Undaunted Nothing more to say About that And a nice stylish Click onto Doto Locks it down Hard pressed to tuck Into that blue bin Yeah, he's been booked And this one's already Looking bleak Spinks not long Either for this long take Então a skin que o Salon Craftou junto com a rapaziada Da live Tá no Major Stewie 2K Green E em especial Falenzão Usando aí bastante Vocês viram as kills Mano Abençoa a Team Liquid Se Deus quiser E os rounds Que o Falenzão Ou qualquer outro jogador Da Team Liquid Matar com a M4 Que o Salon mandou Aonde você estiver assistindo Digita no chat Tá ligado A skinzinha que o Salon Mandou pro Falen A M4 Que o Salon Mandou pro Falen Só pra eu ter uma noção Eu espero que isso repercuta Bastante Que vocês tenham gostado Desse craft Então eu vou indo nessa Um beijão do Salon Pra todos vocês E fui Tamo junto Do mês Tchau Tchau